E aí, tudo certo? Material de anotação nas mãos, podemos começar? Siuruque foi uma das primeiras cidades de que se tem notícia, essa novidade não ficou restrita à Mesopotâmia. Também no Egito, como vimos, foram surgindo cidades que se bastavam a si mesmos, com economia, organização social e poder político próprio. Aproximadamente em 1700 a.C., encontramos no norte da China suas primeiras cidades, no Vale do Rio Amarelo. Os reis da dinastia Shang criaram com base na unificação de várias cidades as suas áreas de influência, um grande estado que teve continuidade até aproximadamente 1100 a.C. O que se sabe sobre a dinastia Shang vem de objetos rituais, como cascas de bambu, ossos, cascos de tartaruga e textos, escritos em ideogramas encontrados em escavações realizadas entre 1920 e 1930. A capital do reino Shang foi mudada algumas vezes, mas se estabeleceu finalmente em Ning. A rica cultura material incluía a criação de vasos de bronze decorados com imagens de seres míticos e animais, esculturas em jade e instrumentos musicais. Ergueram-se palácios, tumbas e fortificações envolvendo o trabalho de milhares de camponeses e escravos. Uma invasão de povos vindos de um reino a oeste, os Shou ou Zhou, por volta de 1100 a.C. derrubou a dinastia Shang. Foi durante a dinastia Shu que se firmou a denominação Reino do Meio, atribuída pelos próprios chineses que acreditavam ser o centro do mundo. Houve, nesse período, um grande impulso cultural, muitas vezes lembrado como a Idade de Ouro da filosofia chinesa. Uma das fontes importantes para o conhecimento desse período da história da China são os escritos de Kung Fu Tse, ou seja, Confúcio, que viveu no século VI a.C. Ele deixou uma grande obra reunindo muitos textos antigos por seu valor moral, sem se preocupar com a veracidade histórica. Os chineses antigos se dedicavam a registrar os conhecimentos e os feitos dos líderes locais e imperadores com o objetivo de deixar exemplos para as gerações futuras. No caso de Confúcio, ele não apenas recuperou textos, mas também desenvolveu um sistema de pensamento que influenciou fortemente o mundo chinês, tendo sido adotado como filosofia oficial durante a dinastia Han, do III a.C., mais ou menos. O confucionismo sustenta os princípios de altruísmo, cortesia ritual, conhecimento ou sabedoria moral, integridade, fidelidade, justiça, retidão e honradez. Esses valores continuaram a ser respeitados mesmo após a dinastia Han, e até hoje estão presentes na civilização chinesa. Assim como os textos de Confúcio, muitos outros escritos da antiguidade chinesa ajudam os pesquisadores a desvendar e compreender o passado. Os primeiros registros históricos da China eram feitos por sábios ligados aos poderes políticos. Essas primeiras fontes disponíveis eram literárias e mesclavam aspectos de arte, registro histórico e doutrina moral. Muitos sábios, ao estudar esses textos, acreditavam nas entrelinhas, seus próprios comentários. Ou seja, você conhece os sábios através das entrelinhas dos comentários que faziam, em caracteres menores. Quando esses textos eram recopiados, os caracteres menores se misturavam com os maiores. Para compreender esses textos, especialistas modernos, ajudados por descobertas arqueológicas, usam conhecimentos de gramática histórica, ou seja, o estudo das mudanças nas regras e no estilo da escrita, para tentar datar os diversos trechos dos textos e assim associá-los criticamente com períodos e acontecimentos históricos. A análise de documentos e diversas evidências materiais indicam que os governantes da dinastia Xu criaram um sistema de doação de territórios a chefes poderosos, dividindo a China em principados. Com o passar do tempo, isso acabou por descentralizar o poder político e reduzir a autoridade dos governantes. A invasão de povos nômades vindos do norte e do oeste agravou ainda mais esse quadro. A formação de alianças entre os principados e a hegemonia de um principado mais forte garantiram durante certo tempo alguma estabilidade. A partir do século V a.C., porém, as alianças já não se sustentavam e as guerras se tornaram mais intensas. Os sete reinos, ou seja, os sete principados, então existentes, passaram a guerrear pelo domínio. Por isso, o período entre os séculos V e III a.C. ficou conhecido como Período dos Reinos Combatentes. A recuperação da ordem e a reunificação foram obtidos com o rei Xi Huangqi, do reino Qin, que derrubou a dinastia Xu e iniciou a dinastia Qin em 221 a.C. É do nome desse reino que se originou o nome China. Xi Huangqi conseguiu criar um imenso império, impondo uma escrita comum, um calendário único, uma moeda única e a construção de grandes obras, como estradas e canais. Foi sob seu reinado que começou a ser construída a Grande Muralha, para proteger o império contra os invasores nômades. O rei também adotou medidas para apagar o passado chinês, determinando a queima de livros e mandando matar estudantes intelectuais. Muitos livros do período conhecido como Idade de Ouro da Filosofia foram queimados. Após a morte de Xi Huangqi, em 210 a.C., seguiram-se rebeliões internas e disputas pelo poder e a dinastia Qin foi derrubada. Somente em 202 a.C., Liu Pang conseguiu a reunificação imperial, iniciando uma outra dinastia, a Han. Essa dinastia, contemporânea do Império Romano, expandiu seus domínios com várias conquistas, destacando-se os enfrentamentos com os Hunos do Norte, que são povos nômades, que eram os tradicionais adversários da China. Vastas áreas da Ásia Oriental foram conquistadas e o Império chegou a se estender por boa parte da China atual, mais o Vietnã, mais a Coreia. No período da dinastia Han, os chineses desenvolveram a técnica de fabricação do papel e inventaram a bússola. São também dessa época os registros escritos mais antigos sobre a acupuntura, que já era praticada havia milhares de anos e que se tornaria uma importante prática da tradicional medicina chinesa. O confucionismo foi adotado como doutrina oficial, mas isso não impediu a penetração do Budismo, facilitada pela expansão do Império ao Oeste, próximo à Índia, e pelas relações comerciais. O intercâmbio comercial, afinal de contas, era, ao mesmo tempo, um intercâmbio cultural, religioso, científico, tecnológico e tudo mais. Isso porque em portos, feiras e entrepostos de negociação de mercadorias, comerciantes das mais diversas civilizações conviviam durante longos períodos antes de iniciar a viagem de volta. O Império Chinês, em suas sucessivas dinastias, chegou até o século XX da nossa era, quando foi derrubado por uma Revolução Republicana. De sua história de conquistas e invasões desde a antiguidade, resultou na China uma população diversificada. O país tem hoje 56 grupos étnicos oficiais, cada um com suas tradições e seus costumes. São 129 idiomas no total, pois alguns grupos falam mais de uma língua. Mas isso é assunto para uma outra aula. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí